oi eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog mudei de ideia o vídeo de hoje a gente vai ter mais um convidado super especial que é o Gabriel Alves autor de Shakla batalha pelo trono porém eu não quero saber do Gabriel escritor hoje eu quero saber do Gabriel leitor que deve fazer o perfil literário tipo sai, frase que eu sou o leitor esquece de escrever um livro um dia e vamos falar de você lendo vamos começar para não ficar muito longo um livro da sua infância vai rapidinho, puxa o leite dele você vai falar duas vezes não, não trouxe nenhum dos livros vai ter nada para eu ficar pegando na mão é porque eu não tenho outros livros ela vai colocar na edição mas eu fui pegando quase mãos pega na mente hoje então vale, um livro da sua infância é até curioso isso porque eu lia muito mais quando eu era criança do que hoje hoje eu realmente prefiro escrever a lei não sei nem se é bonitinho e bonito falar mas eu prefiro escrever tá abertoado abertoado porque esse Pedro é bom é, tá bom o livro da minha infância é a droga da obediência do Pedro Bandeira é nacional esse Pedro Bandeira já aparece nesse quadro aqui de sério? ele é muito bom é uma série de livros chamado a droga da obediência são cinco se eu não me engano eu li primeiro e segundo só eu acho porque depois eu acabei crescendo e a linguagem não é tão adequada para o público mais velho mas ele é um livro que inspirou inclusive algumas cenas do meu livro e foi interessante que algumas pessoas quando começaram a ler a Crícia inclusive que tem aqui no canal foi uma dessas pessoas começaram a ler o livro e falaram caramba eu lembrei de droga da obediência do Pedro Bandeira eu falei isso isso funcionou exatamente então a droga da obediência é um livro que eu tenho um carinho especial eu li na minha infância tá e o livro fala de que? basicamente é um grupo de amigos de adolescentes que estão na escola e alguns adolescentes começam a desaparecer nessa escola eu acho que isso é tudo que começa a falar do livro e eles vão atrás em busca disso entendi entendi totalmente a referência vamos lá próxima pergunta vai o livro que te faz sorrir o livro que me faz sorrir pão diário ele é um livro assim ele tem um formato muito específico muito simulado é basicamente são 365 mensagens pra você ler durante um ano você lê uma por dia obviamente é jura? sério e são mensagens que mescla motivacional com são mensagens envoltadas ao cunho bíblico sabe? eu acho muito interessante muito interessante aí separam um versículo uma reflexão e uma frase motivacional assim te incentivamente pra ler de maneira mas como eu não tenho como esses livros você vai ter um lugar pra você alocar o que você viu isso não é o caso desse porque ele é bem pequenininho assim e esse eu até tinha em casa é verdade é verdade pra gente puxa o olho da pessoa e não descobre porque você tem que pegar e apresentar eu falei todo dia mas ele é muito bacana e ele te incentiva assim sempre deixa uma mensagem de uma chamada pra ação sabe? tipo assim a gente dá uma reflexão e a gente fala que tal fazer isso e ser assim hoje dar uma dica prática né? isso exatamente aplicar mesmo naquela testagem isso ele é muito legal muito legal beleza já começou complicando o seu perfil vamos lá no livro que te faz chorar algo que te deixa triste não necessariamente me deixa triste mas me faz chorar me fez chorar quando eu li da segunda vez eu não chorei eu li duas vezes inclusive a culpa é das estrelas do John Green isso é muito clichê ah ah eu chorei demais também eu não gosto desse livro mas eu chorei de morrer por que? por que você não gostou? você chorou? ah eu achei ele bobo mas não tem como você não chorar caramba eu estou chorando eu estou chorando é uma coisa boba ah não gostei não mas eu chorei eu chorei nossa eu chorei umas onze páginas seguidas eu chorei lendo livro eu chorei lendo filme e da segunda vez eu não chorei mas fiquei tipo sabe? eu acho muito bom eu gosto dele mas o que te faz gostar dele? então primeiramente ele pega um assunto que é muito pesado acho que não existe nem spoiler pra esse livro todo mundo conhece a história? é todo mundo é é eu fui vendo o John Greenaita e voltei vendo outro livro sério? mas eu conhecia eu li o livro muito antes dele virar filme e muito antes dele ser modinha ser clichê sabe? então você está pesado é eu acho que o autor conseguiu pegar um assunto pesado que é o câncer e conseguiu deixar um assunto menos pesado tudo bem tem alguém que o personagem morre opa enfim não existe spoiler tem alguém lá que morre o personagem vai morrer assim como todo mundo vai morrer continua mas assim eu acho que ele tratou um assunto muito pesado e que pode ser um assunto delicado para algumas famílias de forma bem dinâmica ele consegue transitar ali em tal tipo eu gosto da forma com a qual ele aborda o assunto câncer tá o que mais me responde mais complica o seu perfil também o quarto um livro que você não gosta ou um livro ou um gênero é um grupo de livros da verdade não sei se enquadram em gênero livros de youtuber eu vou ser julgado por conta disso acertei também que eu sou flogueira mas tem uma diferença livros de youtuber que sejam de piada eu não acho que não tem nem como classificar isso livro sem conteúdo sem conteúdo sem conteúdo sem conteúdo eu já pegue livros de youtube que eu não vou citar nome provavelmente não vai ver esse vídeo nunca mas não vou citar nome é que são tipo de tal eu acordei fiz isso assim assado e eu decidi gravar vídeo para o canal isso pode eu praticamente li livros de blogueira de youtube eu só li um até hoje que foi qual? foi crônicas foi crônicas foi crônicas agora os outros youtubers eu nunca li nada mas eu tenho essa impressão de que de que são rasos rasos são produtos que eles acabaram criando por ser um youtube e as editoras foram aproveitaram a imagem mesmo eu não sou daquele que fala isso é literatura isso aqui não deve ser livro se você está lendo pelo menos você está lendo então pra você deve estar agregando alguma coisa e as vezes pode ser porta de entrada já vindo para a leitura exatamente por isso eu não julgo mas eu não gosto não gosto acho super raso não é o seu caso por exemplo eu sou blogueira e o youtube mas é uma autobiografia pois é tem uma questão de autoajuda por trás de uma história que não enrasa que tem uma coisa a acrescentar pra quem leia não e aqui vem autorando você também é youtube né colega mas não não atualiza o canal mas sempre mas eu entendi a categoria achei legal achei bem legal a escolha e pra terminar agora a última pergunta um livro que você recomenda que não seja o seu recomendo chacra o batalha pelo trono não pode não pode é muito clichê encomendar seu próprio livro confunde meu perfil apesar de seu perfil já está todo danado aqui na minha cabeça e na verdade eu não recomendo assim um livro quando as pessoas pedem uma dica sem fibra não recomendo mesmo é porque também dependendo da pessoa não vai gostar desse livro exatamente seu livro é muito específico e opinião específica que eu não tinha lido ah no presente que eu gostava de ficção patástica nunca tinha lido foi a primeira vez que tenho agora estou guardando dois e três mas a gente fica lá faz parte quem que você recomenda eu recomendo extraordinário eu não sei o nome da altura R.J. Alácio falando de modo bem brasileiro assim mas eu não recomendo o extraordinário você conhece é o primeiro filme recentemente mas que eu também li antes de virar filme eu nem li nem vi nem fiz nenhum dos dois o extraordinário ele é um livro assim eu acho engraçado porque ele transita por várias várias linguagens primeiro que o protagonista é um menino de dez anos de idade que tem deformidade facial e ele nunca foi à escola porque ele tem medo da reação das pessoas que o rosto dele é bem deformado mesmo e aí o livro começa quando os pais decidem enviá-lo para a escola até então ele tinha algo só em casa com a mãe então o livro começa com ele contando a primeira pessoa a experiência dele o medo e tudo mais corta aí vai para os amigos dele contando quando o receberam aí corta tem a irmã dele narrando a visão dela falando que é como se ele fosse o sol e todos os planos tirassem todo o depicamento ela nunca teve tempo para ela era só para ele então assim tem visões distintas de um mesmo acontecimento eu acho isso fantástico fora que o livro passa eu estou te cortando toda a sua fala não estou pensando só isso fora que o livro ele traz uma mensagem de respeito e de entender o diferente e de não ao googling muito uma mensagem muito bacana que ele traz e ele tem uma frase que eu gosto muito é que é todas as pessoas deviam ser aplaudidas de pé pelo menos uma vez na vida achei isso muito legal sabe acho que todo mundo tem algo extraordinário dentro de si que deveria ser reconhecido por mais que a carcaça por fora não transpareça isso eu tenho um pouco de receita esse livro eu tenho medo dele ser clichês daço igual eu acho que o John Green é não sei se a capa já é azul com preta lembra lembra aí virou o filme também e falei deve ser um modinho não sei mas não é uma oportunidade você não tem não vou prestar tem ou está com alguém emprestado posso pegar de volta porque geralmente o último livro fica para ficar para me emprestar ah é? então você vai ler que isso é ordinário estou na filha de livro em casa encaixa na lista e recomenda a todo mundo também acho que me fez ver vou deixar para ler antes do meu filme isso então eu vou ler mas agora para encerrar o seu perfil fiquei confuso porque você gosta de clichês qual que eu gosto? adoro verdadeirinha se não é clichê bom diário não é nada clichê então o seu perfil literário está mais louco que o meu porque o que você te faz sorrir você colocou um treino motivacional e não te ajuda o que te faz chorar 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 o que te faz chorar o que você recomenda é clichê de assuntos polêmicos difíceis câncer e deformidade facial então o que você não gosta é de youtube não sei o que dizer a gente pode terminar um perfil sem concluir um perfil de uma pessoa que lê pouco e lê assuntos extremos não sei eu não morro de autoajuda também por mais que eu tenha também que o meu autobiográfico tá brincando confundindo de autoajuda não sei a exceção acho que eu tenho participação no processo de educação então acho que é diferente e o meu autoajuda ele é autoajuda mas ele não é clichê de autoajuda é então eu nem sabia que existia esse termo numeração especial pensei que era eu invento outro tipo não existe numeração especial existe você faz nas poucas horas inclusive você ainda não conhece ele dá condições de numeração especial compra isso aí faz meu jabá porque eu não faço mas então é isso Gabriel o seu perfil é um perfil de um brasileiro que lê pouco mas lê aquilo que faz sentido pra você talvez em determinadas séries aqui também você é muito nuco vamos combinar ah mas eu lê desde pequeninho então mas você é nuco pra questão de um perfil literário mais nisso assim mais e o Jair por exemplo eu assisti o vídeo do Jair foi tipo muito muito claro fotografia e política foi muito assim é um vídeo pra quem é inteligente né gente tô aqui falando de ah não tem dó né então é isso Gabriel acho que a gente já pode encerrar o vídeo com um perfil mais difícil que eu já fiz e menos conclusivo mas faz parte do processo também né a gente tem que aceitar que as vezes não consegue concluir mas uma brincadeira no mínimo é divertida eu acho é uma brincadeira é uma brincadeira bem diferente assim pra contar a gente pra pensar de vez em quando e quem sabe né que a dez anos a gente grave de novo e ele esteja com títulos melhores né então é isso de qualquer forma eu vou deixar a descrição aqui na descrição do canal o link do canal do Gabriel quem vê se inscreve lá tem vídeo lá não tô brincando depois que sair desse aqui eu vou voltar continuando esse vídeo que aí eu vou ser divulgando isso aí fechou então se inscreve no canal dele também se você não é inscrito aqui aproveita e se inscreve aqui também deixa um like pra ajudar a notificação desse vídeo e compartilhe com os seus amigos beleza? então um beijo e até o próximo vídeo até mais gente